Será que aquele cara, ele mesmo, ele só quer te comer? No vídeo de hoje eu vou explicar pra você como começar a avaliar de forma correta se um homem quer somente te comer, ele só tá te usando, basicamente usando, né? Ou não? Será que ele realmente tá curtindo ficar com você ou tá realmente só indo atrás de você quando ele quer te comer? Eu sou o Diego Matos, coach de relacionamentos e sedução. Eu tô aqui em Florianópolis, ainda vim em Florianópolis aqui, passando um tempo com a minha família e acabei dando uma consultoria pra uma menina que ela já me conhecia. Ela veio atrás de mim pelo fato de eu dar serviço pra homens e pra mulheres, né? E ela lembrou de mim, ela falou, Diego, eu tenho coach, né? Eu preciso de uma ajuda. Ela disse o problema dela e um dos problemas dela fez eu refletir num vídeo pra eu trazer pra vocês, tá? Todo homem, ele tem uma mente lógica, né? O homem, normalmente, ele sabe realmente o que ele quer e ele toma somente o caminho. É meio 880, tá? Nós, homens, sempre queremos ter um sexo provido em qualquer tipo de lugar que a gente vá. O homem, ele é muito mais sexual do que a mulher, tá? Em termos de, porra, quero sexo, quero sexo. Ele vai muito mais atrás do que a mulher. Se você olha no celular da mulher, tem vários homens. Normalmente, nem todo homem tem um celular lotado de mulher pra transar a hora que ele quiser, certo? Por isso que nós, homens, sempre gostamos de ter o banco reserva. Ou seja, aquela mulher que, quando nós ligamos, nós comemos ela, nós transamos com ela, nós pegamos ela quando nós quisermos. Mesmo ela sendo bonita. E as parceiras, né? As mulheres que nós nos atraímos, que nós saímos, né? E mesmo que a reserva não seja alguém que a gente curta, a gente precisa deixar alguém na reserva pra suprir nossas necessidades quando a gente não tem ninguém. Não consegue ninguém pra comer, não consegue ninguém pra ficar, né? A gente não estamos conseguindo atrair mulheres, tem sempre a reserva. Então, fique ciente de que o homem nunca termina com você, ok? Ele nunca vai terminar com a mulher. Ele só termina com a mulher quando ele já tem outra na jogada. Algo consistente que mostre pra ele que é melhor ele ir pra outro barco que tá lá seguro do que ele ter algo duvidoso. Homens não gostam de estar em dúvida entre duas coisas. Ele gosta de algo concreto. Opa! Pera aí. A mulher já é mais emocional, ela sempre fica em dúvida. Pô, será que ele tá gostando de mim? Será que não? Pai, será que eu fico com ele ou não fico? Ele me faz tão bem. Mas e agora? O que você acha, Diego? A mulher sempre pede opinião, sempre pede mais opinião pras amigas ou pras amigos em relação a se deve ficar com o homem ou não. O homem normalmente, ele pede pouca opinião pros amigos e acaba tomando decisão nas escondidas. Porque ele sabe realmente o que ele quer, tá? Então, quando o homem normalmente ele só quer te comer, tá? O homem só quer te comer por um dos principais fatores que você deve avaliar é Será que ele tá conversando comigo direto? Será que ele dá uma afastada, ele some e depois ele aparece? Se normalmente ele some muito e depois aparece inconvenientemente, ele tá querendo só te comer. Ele tá te botando no banco de reservas. E é nesse momento que você deve dar um... Opa! Não, pera aí. Não é bem assim que funciona comigo. Ok? Você dá um gelo nele e dá a ele a famosa sensação de perda. O ser humano, principalmente o homem, quando ele acha que ele tá perdendo, principalmente quando se trata de mulher, nós homens temos o ego muito alto. O ego nos afeta, né? Ou seja, não acredito que ela me deu um fora. E o homem acaba indo atrás. Por quê? Porque não só o estilo de caça do homem é exalado, mas também o ego dele. O homem tem um ego muito maior do que a mulher. Ele não aceita, tipo, ser rejeitado. Por isso que muitos homens cometem crimes passionais de matar a ex-mulher. Porque o homem não aceita ser rejeitado. Ele acha que aquilo é domínio dele muitas vezes. Então, quando você começa a fazer isso, é claro que existem os filmes doentis também, né? Mas o homem tem muito ego. Então, quando você já mostrou pra quem, quem domina aqui sou eu. Ele acaba ficando louco. Opa, pera aí, essa mulher é diferente. Ela não fica atrás de mim toda hora. Ok? Então, ela não tá totalmente disponível. Então, ela não pode ser meu banco de reserva. Eu tenho que investir um pouco mais. E cada vez que alguém investe em alguma coisa a mais, ela acaba gostando mais daquilo. Porque, imagina, você comprando dois tipos de carro. Duas Ferraris, né? Você comprou uma Ferrari e ganhou outra Ferrari na loteria. Você passou anos juntando dinheiro pra comprar uma Ferrari. Quando você for vender a Ferrari, qual que você vai vender? Provavelmente a Ferrari, como eu já disse, que você ganhou no sorteio. Porque a outra tem mais valor emocional. Porque eu investi nela, eu trabalhei pra comprar ela, né? Eu limpei ela, ficava lá pulindo ela toda hora. Então, eu investi mais nela. Quando você investe alguém emocionalmente e mentalmente, você começa a dar valor mais àquilo. Tá? Então, faça o homem investir um pouco mais em você. Que aí ele acaba não deixando você na reserva. Ok? Outra coisa bem importante. O homem, quando ele vai trair a mulher, ele sempre... Vai terminar com a mulher, na verdade, desculpa. Ele sempre inventa uma desculpa quando ele tá com a outra. Vai ser uma desculpa meio que sem nexo, tá? Existe um fator importante a ser frisado. Ou seja, quando há uma briga e você termina o relacionamento, ok, foi uma briga. Mas quando o homem termina sem razão nenhuma, provavelmente ele tem outra, tá? E a terceira dica muito importante é... Não fique com medo de falar alguma coisa pra ele, com medo de que ele vá embora. A mulher tem muito esse medo e acaba ficando na reserva por isso. Nossa, eu não posso dizer alguma coisa pra ele porque ele pode não gostar. Não, mas se eu fizer isso, e se o fulano não gostar? Nossa, eu vou ter que parar de ver meus amigos porque o fulano não gosta. Se eu começar a ver meus amigos, ele vai terminar comigo. Se ele quer ir embora, deixa que vá. Tá? E provavelmente ele não vai ir. Porque ele sabe que você domina e fala, olha, vai embora, pode ir. A sensação de perda do homem faz ele ir mais atrás. Então você deve mostrar pra ele que tem sim pessoas interessadas em você. E ele pode te perder a qualquer momento se ele não tiver atitude de homem maduro. O que você quer um homem maduro e não um menino. Então quando você começa a abdicar das coisas que ele faz, ele começa automaticamente a te testar. Eu vou falar no outro vídeo sobre os testes masculinos. Como o homem testa a mulher frequentemente pra saber até onde ela vai. Então você não abdique de certas coisas por ele. Porque quando você abdica, ele fala, olha, você deixa ela na reserva, ela vai vir atrás de mim toda hora. E ela vai abdicar de várias coisas por mim. Então, essas são as três dicas, né? Essas são as três dicas pra você começar a tomar a iniciativa de não fazer com que ele deixe você na reserva. A famosa mulher que ele come quando ele quiser. Ok? Não deixe isso acontecer. Ok? Essas são três dicas básicas. Tem muito mais dicas, mas se eu continuasse dando as dicas fundamentais, ia ficar muito longo esse vídeo. Mas se você gostou do canal, se inscreve, dá um like, tá? Comenta o que você achou que é muito importante pra mim. Você comentar e eu saber se isso realmente tá fazendo a diferença na tua vida ou não. Porque caso eu veja que não tá tendo comentário, como é que eu vou saber se isso tá ajudando você ou não? É verdade? Então é isso aí. Eu agradeço a você. Espero que você tenha gostado. E te vejo no próximo vídeo do canal. E te vejo no próximo vídeo do canal.